Vídeos pra Instagram e YouTube. Afinal, qual que é a diferença? Dá pra postar o mesmo vídeo, reaproveitar conteúdo? Qual que é a diferença no conteúdo, a diferença na edição, no formato? Vem cá que eu vou te explicar e sanar todas as suas dúvidas pra você conseguir produzir conteúdo de qualidade pras duas plataformas. Vem comigo! Oi! Que bom te ter por aqui em mais um vídeo. Eu me chamo Franciele Mianes e esse é um espaço pra profissionais liberais como você que querem criar conteúdo de qualidade em vídeo pra internet. E se você ainda não é inscrita ou inscrito, se inscreve porque vem muito conteúdo bom pela frente. Vamos falar um pouco então sobre criação de vídeos pro Instagram e pro YouTube, até porque saber a diferença dessas duas plataformas vai fazer com que você não fique criando conteúdo à toa. Porque sabe quando a gente perde tempo criando conteúdo e não dá resultado? Não. Então eu vou explicar pra vocês como é que vocês podem criar conteúdo, otimizar o seu tempo e realmente dar resultado. Já comenta aqui embaixo qual que é a plataforma que você prefere. No final eu vou contar qual que eu prefiro, se é o Instagram ou o YouTube. Fica comigo até o final. Primeiro de tudo eu vou mostrar pra vocês quais as principais diferenças dessas plataformas e depois daí sim eu vou explicar o que você precisa fazer no título de cada um, na descrição, no formato, na edição, na capa. Então vamos lá pras principais diferenças de cada uma. O Instagram é uma rede de relacionamentos e o YouTube é uma ferramenta de buscas. As pessoas entram ali pra procurar uma resposta de alguma coisa, de algum assunto. O Instagram é um conteúdo temporário, ele dura assim no máximo dois dias, 48 horas. Já o YouTube é uma biblioteca de conteúdo, tudo o que você postar, se for um vídeo bem otimizado, pode durar até anos. O Instagram é uma plataforma mais fácil, digamos assim, de ser utilizada. O YouTube é uma plataforma mais complexa. O Instagram dá pra se esperar um resultado a curto e médio prazo. Já o YouTube é a médio e longo prazo. Os stories também, no caso do Instagram, é disponível sempre você gravar stories. No caso do YouTube, é disponível só a partir de 10 mil inscritos. E quanto à monetização, no IGTV ainda está em fases de testes, no live também está em fases de testes. Já no YouTube, você consegue ganhar dinheiro com mais de mil inscritos e 4 mil horas assistidas. Se quiserem que eu me aprofunde mais nessas principais diferenças, me contem aqui nos comentários. Mas essas são as principais diferenças de cada plataforma. Tendo isso em mente, é muito importante pra que você crie conteúdo direcionado e alcance bons resultados. Inclusive, me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue, é arroba Framianes, porque lá o conteúdo é diário. Mas, Fran, o que eu posto em cada plataforma? Que vídeo que eu devo postar? Vamos falar então primeiro em roteiro. No caso dos vídeos do Instagram, podem ser vídeos mais curtos, de até 8 minutos. Por quê? Porque o conteúdo cai no colo da pessoa, a pessoa não está buscando por aquilo. Então, já que vai cair no colo um vídeo seu, faça um vídeo mais curto, uma edição mais criativa, algo mais dinâmico. Pra pessoa, opa, achei interessante, vou assistir, mas faça um roteiro que é muito importante. No caso do YouTube, não. A pessoa realmente foi lá e buscou por aquele assunto. Então, é interessante que você traga um conteúdo mais denso, um conteúdo realmente com pesquisa, pra que a pessoa, no final do vídeo, pense assim, ô, pronto, solucionou o meu problema. Espero que você tenha essa sensação no final desse vídeo. Só que não, não é legal você reaproveitar conteúdo. É mais fácil você criar um vídeo pro YouTube, otimizado pras buscas do YouTube, e depois trazer ele pro Instagram, do que do Instagram trazer pro YouTube. Porque pro YouTube, você precisa pensar realmente pra que o seu conteúdo seja encontrado nas buscas. E o que muda no título? No caso dos títulos dos vídeos pro Instagram, do IGTV, podem ser títulos mais poéticos, podem ser títulos mais curtos, até porque a pessoa vai ver ali nas primeiras linhas quando ela estiver passando o feed. Agora, pro YouTube, o seu título precisa ser otimizado pra que apareça nas buscas. Então, você precisa colocar as palavras-chave do tema, você precisa escrever exatamente a forma como a pessoa está pesquisando sobre aquele assunto. Então, o título precisa ser realmente pensado com muito carinho. Tanto o título quanto a capa do vídeo, a thumbnail. Inclusive, agora vou pra essa parte, a capa. A capa do vídeo pro YouTube tem que ser uma capa clicável, ou seja, as pessoas têm que ler o título, ver a tua miniatura, a tua thumbnail e pensar assim, preciso assistir esse vídeo. E a thumbnail é muito importante porque é o que vai garantir o clique no seu vídeo. Entre tantas opções que vão aparecer ali pra pessoa, ela vai olhar a tua capa, olhar teu título e pensar, gostei, quero assistir esse vídeo. Inclusive, em breve sai vídeo ensinando como que você pode fazer uma boa thumbnail pro seu canal. Já no caso das capas pros vídeos do IGTV, o que é importante? Eu acho muito interessante que você faça uma capa pra ficar bonitinho no feed. E essa capa, ela tem que ser no formato dos stories ali, sempre na vertical. E o conteúdo no meio pra que não corte quando você postar no feed, ok? E daí, nesse caso, é interessante que você use as palavras bem grandes, palavras-chave em destaque, pra que a pessoa saiba do que que você tá falando e clique pra assistir, caso ela esteja rodando ali pelo teu feed. Então, capa no Instagram também é interessante, mas no Instagram é interessante que você use realmente as palavras-chave, o que que você tá falando naquele vídeo. E já no YouTube, pode ser uma coisa assim, ó, descobre a tal coisa, o segredo pra tal coisa, que seja mais clicável realmente. Tá, e o que muda na descrição? No caso do YouTube, é a descrição, né? Então, por exemplo, colocou lá o título, a descrição. É ideal que você já comece a descrição trazendo as palavras-chave do seu tema, pra quê? Pra que o algoritmo do YouTube entenda sobre o que que você tá falando. Já no caso do Instagram, você pode trazer um pouquinho, pode trazer uma chamada pra ação, ou seja, comente aqui embaixo o que que você acha desse tema, pode trazer um conteúdo, uma legenda um pouquinho mais curtinha. Então, no caso do Instagram, não tem problema, porque o Instagram não vai ler e nem entregar de forma diferente o seu conteúdo, dependendo do que você escreve. Diferente do YouTube, que sim, fazer uma boa descrição faz toda a diferença pra que o algoritmo entenda do que que você tá falando e entregue pras pessoas certas o seu conteúdo. Depois vem as tags, tags pra YouTube e hashtag pra Instagram. No caso das tags pro YouTube, podem ser tags mais longas, você pode colocar sinônimos daquele assunto que você tá falando, caso a pessoa escreva errado e mesmo assim vai aparecer o teu tema. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo explicando só sobre como colocar tags pra vídeos aqui do YouTube. E no caso do Instagram, daí você usa as hashtags, as hashtags daí mais curtas. Ninguém coloca hashtag muito longa no Instagram. Então, hashtag mais curta, objetiva, mas que faça sentido com o seu conteúdo. E qual o formato usar? Bom, no YouTube, vídeos assim, né, na horizontal. E no Instagram, vídeos na vertical. Então, celular em pézinho pra gravar o seu vídeo e pra publicar. Tem como você publicar o seu vídeo também na horizontal no Instagram. Mas você não vai conseguir, por exemplo, programar o seu vídeo lá pelo estúdio de criação. Você só consegue programar o seu vídeo quando ele tá gravado e editado na vertical. Caso contrário, você tem que publicar direto pelo aplicativo do Instagram. Então, você já sabe. Se quer aproveitar o máximo IGTV, grava o vídeo na vertical. Ah, esse vídeo só vai pro IGTV. Grava na vertical. Mas, Fran, eu quero reaproveitar o conteúdo do YouTube. Então, tá, traz ele pro teu Instagram. Posta ele, assim, né, na horizontal. Se quiser, coloca um título, né. Agora tem a opção de fazer uma legenda automática ali pelo Instagram. Então, isso facilita bastante. Coloca um fundo. Dá pra fazer diferentes formas de edição. Se você vai reaproveitar o conteúdo. E isso até diz respeito à edição, que é meu último tópico. Porque no Instagram, tu pode trazer uma edição mais criativa, mais dinâmica, uma coisa mais entretenimento. No caso do YouTube, também você pode trazer essa edição mais criativa. A diferença é a qualidade. Lá no Instagram, como as pessoas acessam mais pelo aplicativo, a qualidade pode ser reduzida. Agora, aqui no Instagram, as pessoas acessam pelo celular, pelo computador, por até uma televisão. Então, o ideal é que quando você vá publicar algum conteúdo pro YouTube, que tenha uma boa qualidade. Que seja uma boa captura de imagem, captura de áudio, pra realmente ser bem aproveitado. E como prometido, vou falar então qual que eu prefiro. Bom, todas têm seus prós e contras, né. Vamos lá, então. Eu confesso que eu gosto muito do YouTube. Por quê? Porque no YouTube, as pessoas realmente estão buscando por aquele assunto. Não caiu ali o vídeo de paraquedas pra pessoa. Então, as pessoas estão buscando, elas querem assistir o seu vídeo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, coloca um coraçãozinho nos comentários que eu quero saber. Então, realmente, as pessoas estão dispostas. Elas já entram no YouTube com aquela sensação. Eu quero a resposta pra isso. Agora, no caso do Instagram, não. O conteúdo vai aparecendo ali. Ganha quem tem uma melhor imagem e tal. É mais uma questão de vender melhor a sua própria imagem. É claro que o prós, né, o lado positivo do Instagram é que tu consegue fechar negócio mais rápido e tu consegue crescer de forma mais rápida. Então, assim, essa comunicação do Instagram, esse estreitamento de relacionamento é bem interessante. Então, tudo tem seus prós e contras. Aqui no YouTube, você tem que fazer um trabalho mais de formiguinha, ainda mais se o seu conteúdo é educativo. Então, você tem que postar, 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 né, ter essa constância e ter paciência pra crescer com calma. Mas tudo, né, tudo é aquela balança. O ideal é que você esteja presente, então, nas duas plataformas, porque no YouTube você vai gerar essa autoridade e no Instagram você vai fechar a sua venda. Deu pra entender a diferença? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo.